Olá, para quem é novo aqui no canal, meu nome é Marco Silva e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os hipercalóricos. Portanto, se você tem alguma dúvida a respeito de como utilizar esse suplemento, fique comigo até o fim desse vídeo, pois esse vídeo está bem completo. Eu irei abordar o que são hipercalóricos, quais as formas corretas de consumir esse suplemento, quais os horários ideais para extrair mais dos hipercalóricos, quais as quantidades específicas, os cuidados que deve ter aí ao consumir esse suplemento, os benefícios que ele pode promover, as contraindicações, ou seja, está um vídeo super completo. Portanto, se você tem alguma dúvida sobre os hipercalóricos, fique comigo até o fim desse vídeo. Primeiramente eu quero agradecer você que é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado, já de imediato eu peço que se gostar desse vídeo pessoal, deixe seu like, deixando seu like ajuda muito. Também quero pedir uma ajudinha aí para vocês compartilhar esse vídeo, compartilhando esse vídeo fará com que chegue aí a um número maior de pessoas, ajuda diretamente aí para o crescimento do canal. Portanto, se puder aí, dá uma ajudinha aqui para mim e compartilha esse vídeo. Também deixe seus comentários aqui embaixo, vamos interagir aqui no canal. Shazam Suplementos, a minha loja de suplementos online, entregamos aí para todo o Brasil. Frete grátis, um determinado valor em compras. Suplementação, totalmente o site em promoção. Portanto, basta acessar www.shazansuplementos.com.br. Também vou deixar o link aqui no card, basta clicar, você será já direcionado para o Shazam Suplementos. Também vou deixar o link aqui na descrição, basta clicar. Os hipercalóricos são suplementos que são muito utilizados por praticantes de musculação. Apesar de ser um suplemento que já se encontra aí no mercado há bastante tempo, ainda é muito utilizado de forma incorreta. O que acaba aí muitas vezes, quem consome esse produto não usufrui aí dos benefícios proporcionados. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como consumir os hipercalóricos da forma correta. E com toda certeza, você irá extrair vários benefícios que esse suplemento proporciona para quem visa aí ganhos de massa muscular. Primeiramente, de uma forma bem resumida, é necessário ressaltar que os hipercalóricos, também chamados aí de massa ou gainers, trata-se de suplementos compostos por proteínas variadas, como e-protein, proteína da carne, albumina, caseína, entre outras, sendo todas aí de um alto valor biológico. Também é composto por vitaminas, aminoácidos, lipídios aí, como ômega 3 e ômega 6, sais minerais e um grande percentual de carboidratos, como maltodextrina, waximase, entre outros. Basicamente, essa é a composição dos hipercalóricos. Obviamente que há uma variedade aí no mercado, então a composição pode variar de um suplemento aí para o outro. O que influencia aí são as marcas diferentes, o aporte calórico, qualidade dos macros e micronutrientes que compõem aí o suplemento. Enfim, uma variedade de condições que deixam aí, obviamente, alguns com custos mais elevados que outros. Portanto, como viram, esse suplemento contém os pilares aí nutricionais que são fundamentais para a construção muscular. Se aliado, obviamente, à dieta balanceada e treinos intensos, os hipercalóricos podem auxiliar em muito dos ganhos de massa. Porém, para usufruir dos seus benefícios, deve-se consumir da forma correta. E é bom ressaltar que o hipercalórico é extremamente recomendado aí para pessoas que têm dificuldades aí em consumir a quantidade calórica especificada em uma dieta de ganhos de massa. Ou seja, auxilia pessoas que têm falta de apetite, onde tem que consumir aí uma grande quantidade de alimentos. E muitos têm essa dificuldade de consumir aí refeições em grandes proporções. E acabam optando por hipercalóricos para conseguir bater a quantidade calórica especificada dentro da sua dieta. Geralmente, quem opta pelo consumo desses suplementos são os ectomorfos, dos quais eles têm dificuldades em se alimentar em grandes quantidades. Os hipercalóricos também são geralmente suplementos de sabores agradáveis. E se encontram aí no mercado uma variedade de sabores, texturas e combinações. Você pode consumir esse suplemento tanto com leite desnatado, com água. Sendo que, obviamente, consumindo com leite, você irá aumentar aí o seu aporte calórico. Os horários mais indicados para o consumo do hipercalórico são três. Sendo que o primeiro é logo ao acordar. Pois o corpo aí se encontra em um estado catabólico. Devido, obviamente, aí de ter passado várias horas sem se alimentar. Por causa aí do período de sono. Portanto, consumir esse suplemento logo pela manhã, acompanhado aí de iogurte, cereais, frutas, de acordo aí de sua preferência, e é claro, seguindo, obviamente, o protocolo específico da sua dieta, irá suprir essa carência de macro e micronutrientes. Irá proporcionar aí mais energia para ser empregada durante o dia. Mas é bom ressaltar que o acompanhamento aí de nutricionista é essencial aí dentro desse contexto. Um outro bom momento aí de se consumir o hipercalórico é no período pré-treino. Consuma aí 60 minutos antes de iniciar sua sessão de treinos. Devido esse suplemento promover energia, pois o hipercalórico é rico em carboidratos, ele irá proporcionar que se execute treinos mais intensos, devido à energia promovida pelos carboidratos. Um outro momento extremamente importante aí para se consumir o hipercalórico, trata-se no período pós-treinos, pois os nutrientes compostos pelo hipercalórico ajudam em uma rápida absorção e auxilia na recuperação de micro-lesões que o treinos aí pode causar. Um outro benefício promovido pelo hipercalórico é que os carboidratos e proteínas presentes em sua composição são de fácil digestão. Isso faz com que o esvaziamento gástrico seja rápido, sendo portanto aí muito útil principalmente para pessoas que possuem problemas digestivos. Porém algumas precauções ao consumir esse suplemento devem serem feitas. Isso se torna necessário para que não venha interferir aí de forma negativa dentro de uma dieta. E a primeira delas é não misturar o hipercalórico com refeições que contenham um elevado teor de ferro. Devido ao hipercalórico aí possuir cálcio em sua composição, o ferro e o cálcio são elementos que competem no momento da absorção pelo corpo. Isso pode aí anular ações benéficas proporcionadas na refeição. O que ainda também pairam dúvidas se refere a quantas vezes deve-se consumir esse produto no dia. Uma, duas ou três vezes. A respeito a essa pergunta, o mais correto é que tenha obviamente o acompanhamento médico ou de um nutricionista. Pois consumir o hipercalórico em excesso pode promover ali, além do acúmulo de gorduras, também pode acarretar outros problemas. Pois todo suplemento aí consumido em excesso pode interferir de forma negativa na saúde. Mas uma dica é que você tem que ter em mente que para construir massa muscular, é necessário consumir a média de 500 calorias acima do seu gasto calórico diário. Então suponhamos que o seu gasto calórico diário seja de 2.000 calorias. Então você terá que consumir 2.500 calorias diárias para construir massa muscular. Supondo que você esteja consumindo 2.000 calorias provenientes da alimentação. E você esteja utilizando o hipercalórico que forneça 500 calorias por dose. Como disse, as calorias do hipercalórico variam. Daí a necessidade de saber quantas calorias o seu suplemento fornece por dose. Então se o seu hipercalórico fornece 500 calorias por dose, nesse caso você deve consumir o hipercalórico uma vez ao dia. Já se você precisa consumir 3.500 calorias diárias para construir massa muscular, e só consegue consumir 2.500 calorias através da alimentação, você deve consumir o hipercalórico duas vezes ao dia. Dependendo aí, como eu disse, das calorias que cada um tipo fornece. Que geralmente variam de 500 a 700 calorias por dose. Daí a importância de saber quantas calorias você deve consumir ao dia para consumir massa. Para não exceder aí as dosagens e consumir o suplemento de forma desnecessária. Também é bom ressaltar que esse suplemento ajuda muito devido a sua praticidade. Isso facilita, pois pode se consumir em qualquer ambiente de forma rápida. Portanto, usem dosagens específicas para você. Nunca exceda essas dosagens estabelecidas dentro da sua dieta. Também não se deve consumir esse suplemento antes de dormir. Pois durante o sono, os gastos de energia são menores do que os gastos promovidos no período do dia. Então, consumir o hipercalórico à noite, próximo de dormir, isso pode ocasionar acúmulo desnecessário de calorias. Refletindo aí diretamente de forma negativa na qualidade de massa muscular conquistada. Podendo aí ocasionar excesso de gordura. Indivíduos endomorfos também não devem consumir esse suplemento. Que é altamente calórico. E o seu consumo, para quem possui aí esse biotipo, pode aumentar ainda mais o peso. Pois endomorfo já possui grande facilidade para ganhar peso. E esse aumento tende a ser de um percentual alto de gordura. Portanto, se você é um endomorfo, não é recomendado o consumo de hipercalórico. Já para indivíduos de biotipo mesomorfo, pode consumir esse suplemento. Porém, nem sempre aí se torna necessário. Também é importantíssimo salientar que não se deve substituir refeições pelo consumo desse suplemento. Só faça isso se for necessário. A respeito das contra-indicações, pessoas que sofrem de hipotiroidismo, diabetes, que tem algum tipo de doença nos rins ou no fígado, não devem consumir esse suplemento. Daí a necessidade de fazer uma avaliação médica ou com o nutricionista para saber se você está apto ou se é necessário consumir o hipercalórico. Também exercendo um papel importante nas dosagens estabelecidas especificamente para você. E também é importante frisar que sempre e quando for adquirir um hipercalórico, não se atente somente pelo aporte calórico que ele promove, mas também fique atento à composição do hipercalórico. Pessoas que não fazem academia podem consumir o hipercalórico. E geralmente são pessoas que passam por cirurgia ou se recuperam de alguma doença. Então nesse processo de recuperação, necessitam ganhar peso e fazem uso desse suplemento para auxiliar. Mas o que tem que ficar bem claro é que ganhar peso é totalmente diferente do que ganhar massa muscular, pois só se ganha massa mediante uma dieta equilibrada e treinos extensos. E para encerrar, se você não tem nenhuma restrição quanto ao consumo do hipercalórico, e é do chamado biotipo ectomorfo, tenha certeza que esse suplemento irá auxiliar e muito nos ganhos de massa muscular. E se você querer adquirir hipercalóricos de qualidade em promoção, dá uma passadinha lá na Shazam Suplementos, que nós temos uma variedade de hipercalóricos especialmente para você. Bom pessoal, foram essas dicas e informações que passei para vocês. Eu espero que sejam úteis. Também dá uma passadinha lá no site Musculação e Emagrecimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição ou você pode acessar www.musculaçãoemagrecimento.com.br Lá você irá encontrar o site inteiro totalmente com vários artigos para quem procura ganhar massa muscular ou perder peso. E para vocês o meu abraço e até mais!